Fala pessoal, GM Evandro aqui, bora pro episódio 8 dessa nova temporada do desafio aqui no Chess.com onde eu jogo as partidas de 10 minutos e vou te dando dicas aqui do que você pode fazer pra ir subindo também o seu rating aqui no Chess.com Estamos aí na faixa dos 1.150 de rating e bora ver o que vai acontecer aí nesse nosso episódio de hoje vou começar jogando aqui com o E4, o pessoal responde muito E5 mesmo nessa faixa aqui de rating eu acho que praticamente todas as partidas que eu joguei de brancas, meu adversário jogou E5 eu fiz aqui o cavalo C3, ainda estou em dúvida se eu jogo essas posições de abertura do Bispo ou Viena me conta aí o que você quer ver aí nesses nossos próximos episódios enquanto isso meu adversário fez um lance horroroso aqui que é esse F6 por que que esse lance é tão ruim assim? ele tira a casa natural do cavalo que é a casa F6 ele enfraquece o rei também ele já praticamente com esse lance ele já não vai poder rocar mais porque eu vou chegar com o Bispo aqui em C4 então ele já não consegue rocar então esse lance ele atrapalha demais o desenvolvimento e lembra que na abertura tudo que você quer é desenvolver rapidamente as suas peças então aqui ele está indo contra esses princípios do jogo na abertura agora eu preciso encontrar formas assim de explorar isso então quando você percebe que o seu adversário está indo contra esses princípios é legal você buscar formas de atacar ele, de punir o seu adversário então olha só, aqui eu já tenho a opção de jogar Bispo toma, Torre toma Dama H5 cheque e ganhar o peão de H7 já é uma alternativa eu posso pensar em F4 no caso de tomar eu tenho Dama H5 e Dama toma C5 ganhando esse Bispo só que F4 eu estou assim dando um tempo para ele estou dando uma chance para ele de repente não levar esse Bispo G8 e Dama H5 acho que eu vou lá atrás desse caramba, que pré-move foi esse meu parceiro que pré-move foi esse o cara deixou D6 de pré-move só que eu tomei o cavalo dele bom, basicamente acabou a partida aqui vou voltar esse Bispo Bispo B3 e temos aí uma peça a mais eu acho que ele não acertou aí no pré-move ele deixou ali um D6 o que será que ele estava esperando? vai ver, ele achou que eu ia desenvolver a peça simplesmente não deu muito certo aí o plano dele bom, o que fazer agora? estamos aí com essa peça a mais quando você tem peça a mais você vai buscar simplificações você vai buscar trocar peças eu vou jogar aqui com D3 com a ideia de Bispo E3 já trocar esse Bispo de C5 ele fez aí o cavalo D4 vamos jogar o Bispo E3 eu quero trazer agora um cavalo para E2, por exemplo para trocar essas duas peças menores ele já trocou se tomar eu tomo também então olha só, aqui ele está me ajudando muito porque eu tenho já uma peça inteira a mais eu tenho uma peça de vantagem então tudo o que eu quero é trocar peças se você simplifica a posição você diminui as chances do seu adversário ele criar qualquer tipo de contra-jogo então por isso que eu estou jogando dessa forma buscando trocas de peça então vamos rocar agora eu quero jogar com um cavalo caramba nossa, essa foi ele jogou um Dama a 5 eu joguei um não foi um pré-move, mas eu já estava pronto para rocar aqui quase um pré-move isso daqui que eu fiz mas ele me deu a Dama aqui ele jogou um Dama a 5 dando a Dama aí eu roquei ao toque ele tomou o que está acontecendo aqui? ele tomou em A1, Dama a 1 é, ele está me entregando todas as peças aqui já mas isso foi engraçado porque ele joga Dama a 5 eu jogo ao toque e roque nem tomei a Dama ao invés de voltar com a Dama ele me dá a Dama de novo realmente ele queria me dar a Dama de qualquer forma já que eu não tomei a Dama ele me obrigou não, você vai ganhar a minha Dama agora bom, vamos tentar dar mate rápido aqui então para conseguir jogar uma outra partida que essa daqui já foi mas eu acho que ele vai tomar mate rápido vou jogar ainda uma B7 check agora ele vai jogar Re6 eu jogo D4 e aí está chegando o D5 para já dar mate é, vou fazer esse D4 agora e aí D5 mate bom, primeira partida foi meio esquisita meu adversário fez um pré-move deu a Dama essa aqui eu acho que não tem nem muita análise vamos tentar jogar a segunda partida então eu vou colocar aqui para jogar uma segunda partida mas aquele F6 talvez um momento assim só para você ficar atento para nunca fazer aquele tipo de lance lembra que na abertura você tem que desenvolver as suas peças então tudo tem que contribuir para que você desenvolva rápido elas bom ele está pensando acho que vai acabar abortando essa partida eu posso até abortar aqui já e já buscar um outro adversário beleza agora sim vamos de pretas e eu vou responder com E5 também eu não sei aí o que que você joga contra E4 mas me contem nos comentários para eu saber mas eu acredito que a maioria dos jogadores aqui que estão mais ou menos nessa faixa até os 1500 jogam mais com E5 mas me conta aí para eu saber conta aí se você joga E5 joga a Siciliana o que que você joga contra esse lance contra o Peão Rei enquanto isso eu vou jogar aqui com A6 vamos lá vamos perguntar para ele o que ele quer fazer com esse bispo ele jogou aqui trocando a variante das trocas da Rui Lopes veio aí com Roque agora eu vou cravar esse cavalo com bispo G4 e contra H3 vamos responder com H5 porque ele não pode tomar em G4 não pode não pode vou te mostrar porque que não pode aqui depois de H toma G4 abriu a coluna H e agora eu tenho um ataque muito forte por exemplo se ele jogar cavalo por E5 eu já tenho aqui dama H4 e vou dar mate pela coluna H então aqui ele já está com um problema sério para resolver bom ele jogou aí com cavalo H2 e se eu jogar dama H4 aí eu ameaço dama por H2 se dama G4 eu vou ter mate se cavalo toma eu tenho mate basicamente acabou a partida depois de dama H4 se ele tentar dar esse respiro eu tenho bispo C5 cheque tem o G3 também o importante é tirar a casa F2 dele então por exemplo bispo C5 cheque vamos jogar o bispo C5 logo bispo C5 quando ele jogar D4 o bispo toma ele pode dar a dama só que eu tomo em H2 e depois tomar essa dama não vou dar mate mas vou ficar com uma dama a mais bom aí agora eu posso jogar dama por F2 e quando ele jogar rei H1 vamos jogar agora torre por H2 e mate com dama H4 dama H4 mate é as posições G4 e H5 são posições assim muito abertas então tem muito contato entre as peças então se de repente seu adversário começa a cometer alguns erros táticos ali pode acabar a partida muito rápido né aqui por exemplo nessa variante das trocas da Rui Lopes depois de bispo G4 H3 eu fiz o lance H5 ele não pode de forma alguma tomar esse bispo em G4 esse é um erro bem grave porque depois de tomar abriu a coluna H e o meu ataque é muito forte na posição aqui talvez jogar G3 pra já devolver essa peça e tentar sobreviver a esse ataque então aqui é instrutivo nesse sentido se de repente você joga E5 essa é uma ideia bem típica que você pode usar que agora ele cavalo H2 já vem dama H4 aí conseguindo dar mate e não tem como escapar vai levar mate praticamente forçado o computador já o computador dá 8 pontos de vantagem aqui ele já tá muito perdido bom episódio de hoje o pessoal facilitou um pouco as coisas aqui mas fica dois momentos interessantes o primeiro a partir do F6 que já deixa ele uma posição muito difícil e nessa essa tomada em H4 abertura da coluna H toma bastante cuidado né não é toda peça que você pode aceitar às vezes você acaba dando um ataque muito forte pro seu adversário beleza bom então vamos chegando ao final desse episódio de hoje espero que você tenha curtido se você gostou deixa aquele like aqui no vídeo que ele ajuda bastante o canal e a gente se vê no nosso próximo episódio da série que ele vai se inscrever a gente se vê até o próximo e aí não é todo